O Mundo Secreto dos Jardins 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 Quando chove, a água faz escorrer o juglón das folhas e cair sobre o solo As toxinas se acumulam, evitando que outras plantas cresçam ali. Assim, a árvore consegue que a umidade e os nutrientes fiquem só para ela. Uma planta bem estabelecida, que superou as vizinhas, ainda assim não resolveu todos os seus problemas, porque quanto mais bem sucedida for, mais ela representará toda uma série de recursos que são úteis para alguma outra. As plantas têm um problema especial para enfrentar, que animais não têm. Quando os animais ficam diante de um predador, têm as opções de correr ou de se esconder. As plantas não conseguem fazer isso, estão fixadas num ponto. Então, o procedimento tem que ser bem diferente. Sendo alvos fixos, precisam encontrar um meio de ser menos desejáveis como presas. Tem que se defender de outra maneira. No mundo implacável do jardim, as plantas são capazes de cuidar de si mesmas, e há uma série de diferentes formas de fazerem isso. Um procedimento é, claro, acumular compostos tóxicos nas folhas ou nas estruturas que estejam querendo defender, de forma que ninguém se alimente delas. Podem fazer o seguinte, criar vários tipos de químicas que bloqueiem o crescimento de diferentes animais. Qualquer coisa que seja desfavorável para que certo animal a coma, vai trabalhar a favor da planta. Bons exemplos disso são encontrados em carvalhos. Os carvalhos acumulam compostos conhecidos como tanino, que são substâncias químicas anti-herbívoros muito poderosas. Quando as lagartas começam a se alimentar dessas árvores, as primeiras folhas que comem podem não ter alto teor de tanino, mas como reação a isso, os carvalhos produzem cada vez mais altos teores de tanino, que passam a acumular nas folhas. O efeito causado é a redução do crescimento das lagartas, de forma que elas não fiquem tão grandes quando chegarem à fase de pupa, e não se transformem em grandes borboletas e mariposas mais tarde, isto é, quando adultas não pôrão tantos ovos. Além disso, esses compostos evitam que a criatura consuma muito alimento. Acho que causa a ela algo como um mal-estar estomacal. Portanto, os carvalhos não são indefesos. Estão fixados num ponto, mas mudam a química de suas folhas como reação ao dano. Há poucas plantas no jardim que nós sabemos que não devemos comer. São venenosas demais para nós. Sem dúvida, essas químicas não são produzidas para nós. São defesas contra outras criaturas que possam querer se alimentar delas. A datura, também conhecida como erva do diabo, por exemplo, é uma planta venenosa que pode ser alucinógena, e cujo fruto pode ser mortal se consumido. A íris é outra planta que se protege com substâncias tóxicas. Você sempre encontrará mastigadas as folhas das plantas em volta da sua íris, enquanto as dela permanecerão ilesas. Isto porque as íris contêm irritantes químicos aos quais algumas criaturas não têm tolerância. Como em todas as formas de guerra, para cada tipo de arma desenvolvida, alguém desenvolverá a devida defesa. Isto é, sempre há uma corrida armamentista. Embora muitas plantas produzam químicas tóxicas para se prevenir contra herbívoros, muitos herbívoros desenvolvem defesas que lhes permitem tolerar ou reduzir essas químicas para que não sejam atingidos. Um bom exemplo disso são os membros da família da batata, que é bem grande. A branca de batatas, tomates e pimentas. A bela dona é um outro exemplo perfeito. Todos têm estruturas bem tóxicas. Nós comemos tomates quando estão maduros, mas as folhas do tomate são venenosas. Os frutos e as folhas são realmente venenosos. Mas existem umas poucas espécies de criaturas que conseguem se alimentar dessas plantas com absoluta impunidade. Elas não são afetadas por essas químicas e, na maioria dos casos, é porque as metabolizam ou as anulam, deixam-nas inofensivas. Um perfeito exemplo disso é o besouro da batata. As hordas infestam suas batatas ou podem se alimentar da bela dona, de qualquer membro da família, porque construíram defesas contra essas químicas. A vantagem de terem defesas contra essa arma é que isso é um passo de vantagem na competição, uma fonte de alimento pelo qual não vai ser preciso competir. E isso pode ser uma perdição para a planta. Mais um passo de vantagem. Muitas vezes, há criaturas que desenvolveram defesas contra as químicas das plantas e não só descobriram um jeito de enfrentá-las, reduzindo a toxicidade delas, como até mesmo aprimorando essas químicas tóxicas. O que elas fizeram? Transferiram a toxicidade da planta para seus corpos e isso as defende dos predadores que possam querer comê-las. O exemplo mais conhecido é o das monarcas sobre as asclépias. Eu ia ser aloof e livre Still, somehow, you got your hooks in me I was doing well Till you cast your spell Yes, you fooled me after all Thought I'd hang around Just for a laugh But you led me down the garden path I didn't want to play You led me astray And you fooled me after all Once I had the whole thing figured out Now I'm so confused Mixing up my right foot with my left And you seem so amused No use crying over what's been spilled I'll just climb right into what you've built Now the race is run And I guess you've won Yes, you fooled me after all I was going to be aloof and free Still, somehow, you got your hooks in me I was doing well Till you cast your spell Yes, you fooled me after all Assim como as monarcas exploram as asclépias Animais de pelagem vermelha usam as químicas tóxicas da urtiga de oica em proveito próprio As lagartas de almirante vermelho se congregam sobre elas para se alimentar Aliás, é o alimento favorito delas Mas diferentemente das asclépias, as folhas da urtiga de oica não são venenosas Ao contrário, é a penugem que cobre a planta que contém o veneno Cada pelo é coberto com uma gotícula de composto irritante E se você alguma vez encostar numa urtiga de oica, vai ver como esse veneno pode ser doloroso Arde durante horas As lagartas de almirante vermelhas, com seus corpos peludos, sabem guardar os venenos e serpentear por um campo minado de urtigas E servir de sentinela para o grupo, enquanto se alimentam prazerosamente E as folhas podem até oferecer proteção na fase de pupas Mesmo depois de terem abandonado as plantas, já terão roçado em toxinas suficientes para dar ao predador A surpresa desagradável de serem difíceis de engolir Nem todas as defesas que a planta tem precisam ser químicas Ela pode usar barreiras físicas para se defender Muitas plantas, por exemplo, cobrem sua superfície, suas hastes e suas folhas com muitos pequeninos pelos Esses pelos são como um guardião, um tapume, digamos, contra bocas famintas de insetos comedores de plantas e outras criaturas Além disso, podem possuir uma barreira espessa chamada cutícula Uma espécie de material sério que cobre a superfície da folha e que pode ser bem espessa e oferecer dois benefícios Evitar perda de água e também evitar que alguns animais consigam perfurar Um bom exemplo são as ostas Algumas são facilmente comidas por lesbas Outras, contudo, possuem uma cutícula tão espessa que as lesbas não conseguem atravessar essa camada Desistem e vão buscar variedades mais suscetíveis Se você quiser evitar danos por lesbas, tesourinhas ou quaisquer outras criaturas que se alimentam de suas plantas perenes, de folhas grandes O segredo é escolher essas variedades que têm cutículas sérias ou folhas penugentas Porque muitas vezes serão deixadas em paz Outra forma estrutural com que plantas se defendem é usando espinhos ou outro tipo de arma desagradável que penetra em corpos Essas defesas não adiantam muito contra insetos, porque eles ficam circundando Elas são de fato úteis contra herbívoros maiores como bois, antílopes, cabras ou qualquer vertebrado grande que se interessa em comer essas folhas Por exemplo, a árvore da acássia é coberta de espinhos Rosas são cobertas de espinhos Muitas espécies de plantas têm muitos espinhos E essa é uma forma de dissuadir alguém que tentara abocanhar suas folhas Baseado em tudo o que vemos nos jardins, podemos afirmar que a ordem natural é animais se alimentarem de plantas Mas como você verá, às vezes vira-se a mesa e as plantas se alimentam de animais Quanto mais de perto olhamos, mais conhecemos as plantas e mais descobrimos que essa interação entre plantas e animais não é simples Plantas fazem todo tipo de artifícios para que fiquem atraentes para serem polinizadas Mas também tem que manter outras criaturas, aquelas que não gostam, afastadas Para isso precisam de defesa química, pelos com veneno, espinhos Mas existe um tipo de relacionamento em comum entre plantas e animais que é bem diferente da maioria que vemos É quando os animais são atraídos para serem aprisionados e usados como fonte de energia Algumas plantas desenvolvem um ardil especial que permite que aprisionem animais E digiram seus corpos para retirar nutrientes preciosos Na maioria das vezes em que vemos isso, são plantas que vivem em ambientes empobrecidos Ambientes onde há poucos nutrientes disponíveis Essas plantas provavelmente não poderiam sobreviver nesses lugares normalmente Há pouco meio de sustento Um bom exemplo são as sarracênias Elas têm folhas especiais que são curvadas em forma de copo No fundo desse copo há um líquido, em geral água O inseto chega procurando o néctar e assim que entra nesse copo, se depara com uma parede coberta de pelos Esses pelos apontam para baixo, o que facilita a descida e dificulta bastante que subam de volta Uma vez presos nesse líquido, as enzimas digestivas da planta irão aos poucos despedaçar os tecidos do inseto, agora afogado Deixando os nitratos e outros nutrientes disponíveis para a planta Outra planta carnívora interessante é a planta da bexiga São plantas de pântano que possuem imensas massas ou redes de gavinhas em forma de bexiga Que frequentemente ocupam suas águas rasas Elas usam essas bexigas com o mesmo princípio das ratoeiras Se alguma coisa esbarra nelas, alguma criatura aquática é agarrada e aprisionada Mas nem todas as plantas são predadoras e muitas nem são capazes de se defender ativamente Porém, nem tudo está perdido, porque há proteção disponível, mas tem um preço Exércitos mercenários podem ser contratados para o jardim Você só precisa pagar o justo pelo serviço Há plantas como as paeônias, que descobriram que a moeda de troca por um exército de formigas é o néctar E elas repartem com prazer o líquido doce em troca da proteção das formigas Contra os predadores como as lagartas cobedoras de folhas ou os insetos sorvedores de seiva É tão bem sucedida essa aliança que as paeônias produzem nectários extras que produzem mais néctar A moeda de proteção com que pagam ao exército de formigas Para manter os soldados felizes e em fila, elas liberam um líquido doce para a superfície das plantas regularmente Começando bem cedo na primavera, assim que os brotos começam a se formar Do ponto de vista das plantas, é um preço baixo a pagar por toda essa proteção extra E para as formigas, é uma importante fonte de alimento numa época em que ainda não há tanto néctar disponível no jardim As plantas não têm poucas formas de se proteger Elas podem usar guerra química, podem usar todo tipo de barreiras físicas ou ainda contar com a ajuda de aliados Mas não importa o que façam, sempre haverá vários tipos de criaturas que sabem driblar essas defesas Como nenhuma defesa é a ideal, não funcionam contra todas, nem vão funcionar sempre Então, quando a defesa da planta consegue efetivamente espantar toda espécie de criatura Você precisa entender que essas criaturas não são estáticas o tempo todo Elas evoluem, assim como a corrida armamentista Para cada defesa que uma planta tenha, haverá criaturas que podem se adaptar às novas formas de superar essas defesas E quando essas criaturas se adaptarem às novas formas de superar essas defesas Eu posso garantir que as plantas se defenderão com métodos ainda mais potentes Portanto, há uma corrida a armas cada vez melhores o tempo todo E tudo isso acontece no seu quintal E tudo isso acontece no seu quintal